E aí, tudo bom? Chicletão, mais uma vitória em casa, um pegado, né? Uma molecada aí dando o suor aí dentro do campo. Acertei, é um jogo difícil. A propósito do jogo deles, que eu achei que foi até a dociosa, né? Tiveram com três atacantes, que apropriam pelo sistema defensivo, mas se portaram bem, tiveram boas chances de gol, né? O jogo, o placar não diz o que foi o jogo, não tinha chance de fazer dois, três, mas o mais importante é os três pontos. Quem é o próximo agora? Nós vamos folgar e no próximo sábado aí pegamos o cenote. Bom, mas o que importa, assim, analisar do jogo é que os meninos tiveram muita disposição, né? O primeiro tempo foi meio lento, vamos assim dizer, um pouco lá e cá, não dava muito para ver qual era a vontade, mas no segundo tempo teve uns atletas aí que se destacaram e fizeram a diferença, né? Com certeza. Eu acho que o nosso maior problema aqui é o calor que nós estamos tendo o tempo todo, e esse frio de última hora aí complicou um pouquinho. Dá uma mudança, né? Dá uma sonolência, é a sonolência, né? Mas eu acho que o mais importante de tudo isso é você ver o empenho, você ver a vontade de investir a caminho do ACP. Tem umas coisas que chateiam a gente, porque nós vamos jogar fora de casa, a arbitragem nem dúvida contra nós. Nós íamos jogar em casa, teve um lance agora que o adversário pegou a bola com a mão, e eu tenho tanta vontade de habitar contra nós que o juiz deu contra nós. É, é complicado mesmo, a gente fica analisando, não sei o que é que nós... Será que foi a conquista de 2007 que nós pagamos um preço isso? Pode ser. Pode ser. E às vezes a gente acha, dá a impressão que tem alguém, sabe assim, disposto a nos prejudicar. É assustador, né? Porque o trabalho aqui é com seriedade, com dificuldade, né? Sim. Nós aqui é sempre... Esse ano, inclusive, no geral, nós estamos falando até do profissional, trabalhando com a vontade do torcedor, aqueles abnegados, e que realmente dão uma desanimada, né? Porque, assim, hoje aqui tinha umas 200 pessoas, um pouco mais, assistindo a gente. Sim. E todos viram a vontade dos garotos. Não, você pode falar qualquer coisa, menos que não tenha vontade. É triste pra gente, você vê que parece que tem um noveno, alguma coisa contra o extracampo, contra a gente. Isso me deixa a gente triste. Porque você falou, tem um pai de família aqui nos ajudando. Sim, sim. Tem pai que se ajudou com uma coisa, ajudou com outra. É, empenhado, né? Empenhado, né? Então, estamos todos nós, não só o objetivo, o que é? É fazer o ACP crescer. Sim. É fazer o ACP crescer essa oportunidade. A marca que é, né? A marca que ela é, né? É uma coisa importantíssima, né? O nosso Andoreste aqui, o Paraná do Interior, hoje nós representamos, a maior força somos nós. Sim. Então, é legal que todos viessem nos colaborar, nos ajudar, né? Então, tenho que agradecer a vocês, aos pais, a diretoria que estão nos ajudando, a dar condições. Não é fácil, hoje, na crise que estão passando aí, é complicado. Mas eles estão dando todo o respaldo pra gente, né? Estão viajando em ônibus, estão tendo condições de trabalho. Agora, é só, eu fico triste, porque o que depende de nós, dos garotos, estamos tentando fazer. Está se forçando. O que é complicado é você ver as coisas... Administrar o que nós dominamos, né? Exato. Isso é triste. Mas o que valeu foi os três pontos de hoje, na verdade, para o empenho desses garotos. Não fizemos um jogo brilhante, mas fizemos um jogo de igualdade, para a gente buscar um estado até maior. Então, o que vale é isso, que eu trabalho de dois a três meses que estamos trabalhando. Sim. E está dando um resultado, claro que daqui um pouco, com mais jogos, vai ganhando mais cancha, vai ser mais experimentado. O entrosamento entra o décimo segundo, né? Que chama o tal do entrosamento. Exato. E alguns jogadores também que não estão entrando, que não estão em documentação, já vão estar prontos. E são reforços do que a gente precisa, né? Com certeza. Hoje eu olhei para o banco, fizemos mais um atacante, não tinha atacante no banco hoje. Mas o próximo jogo já está tudo tranquilo nisso. E o mais importante que eu falei, é buscar esses pontos em casa. Temos um jogo difícil, depois fora. Mas hoje, o que eu falei para eles, uma vitória hoje, nos daria 70% de chance de classificação. Buscamos. Agora vamos buscar mais três pontos fora, se Deus quiser, para poder carimbar a classificação. Parabéns aí pelo trabalho e pelo resultado em casa. Um abraço. Obrigado a todos vocês.